Gente, quase queimei a torta, viu? Quando vocês fizeram, não deixa torrar desse jeito não, tá? Olá, galera do YouTube! Olha aqui outra vez, compartilhando com vocês a minha jantinha de hoje, que vai ser assim rápida, mas rápida mesmo, muito prática, muito saborosa, e além do mais, é uma torta sem massa, é uma torta com a massa, é feita de couve-flor, é uma torta low-carb, eu não sei de quem que eu peguei essa receita, foi quando eu estava fazendo dieta, eu não lembro se foi da Paula Martins ou da Ives, eu sei que ela é maravilhosa, é muito boa, não foi eu que inventei, foi eu que copiei, mas eu vou passar pra vocês, viu? E ela é muito boa. Olha aqui, aqui eu tenho 300 gramas de couve-flor cozida, eu trouxe essa vasilha aqui pra vocês verem, porque foi no vapor, viu? Eu cozinhei. Então, aqui nós vamos bater no liquidificador, são 3 ovos e 300 gramas de couve-flor, mas eu pus 4, porque o ovo aqui é muito pequeno. E aqui nós vamos colocar a couve. Cai. Isso. Hoje tem uma claridade aqui, gente, tá? Eu sou... 300 gramas de couve, já cozida no vapor, 3 ovos e 3 colheres de requeijão, mas eu vou mostrar esse requeijão, porque esse requeijão não é o industrializado, é o requeijão que eu faço, aquele requeijão cremoso, delicioso, caseiro, eu tenho no site, eu vou deixar o link pra vocês, porque ele é uma beleza. Olha aqui como está, ó, eu fiz esse requeijão, ó, olha a firmeza do requeijão, ó. Tem algumas pessoas que não acertaram fazer esse requeijão, fico apaixonada porque elas não acertaram, porque esse requeijão é muito bom. Olha aí, ó, eu fiz de manhã, 8 horas da manhã, e agora são 4 horas da tarde. Olha aí, olha que requeijão maravilhoso. Vou deixar o link e vocês fazem direitinho. Gente, eu não sei, a Zezé falou pra mim que não deu conta de fazer o requeijão, porque não talhou, eu acho que é o vinagre que estava velho, né, pode pôr limão nesse caso. E a minha irmã não deu esse ponto, mas eu acho que já, ela, eu acho que já foi por causa do leite. Vamos lá bater? Então, vamos lá. 3 colheres, olha, o requeijão tá tão bom que chega nem cada colher. Gente, que beleza de requeijão. Vocês não podem deixar de fazer, viu? É um requeijão maravilhoso. Não tem, ó, não é industrializado, é caseiro, você faz e faz, tem que parar. Então, o litro de leite eu fiz desse, deu 300 milímetros. Então, vamos lá bater. Pronto, a massa está pronta, batida. Agora, vou acrescentar aqui um pouquinho de fermento químico. Não precisa ser uma colher não, uma quantidade assim, uma ponta de colher. Não tem uma quantidade certa também. E aqui, ó, já está batido. É isso aí que vocês estão vendo. A massa é só isso, a couve-flor, o ovo e o requeijão cremoso. E o recheio eu tenho aqui frango desfiado e temperado, refogadinho, temperado com cenoura ralada. Mas esse recheio, você vai usar o que você quiser. Se você quiser só legumes, você refoga só abobrinha com cenoura, couve-flor, brócolis, essas coisas e coloca. Viu? Vai ficar a seu critério. Agora aqui, eu vou pôr uma camadinha de... Pra forrar, a forma já está untada e o meu forno já está ligado. Pra aquecer, né? Então, posso pôr mais um pouquinho. Pronto. Aqui eu vou colocar o recheio, que vocês estão vendo o que que é. Vocês podem temperar ao gosto de vocês. Vocês já viram que eu gosto de coisa muito temperada. Quem me acompanha sabe como é que eu gosto. Então, vocês podem fazer o mesmo. Temperar ao gosto de vocês. Aqui tem alho, cebola. Olha, é só não tem tomate porque eu pensei que eu tinha tomate aí. Eu comprei tomate na feira. Um tomate que não apareceu em casa. Um tomate de ceriche. Então, ok. Colocou. Aí você vem e coloca o resto sobre o recheio. Eu pus muito embaixo e ficou pouco pra colocar em cima, né? Não soube fazer a divisão. Mas não tem problema, não. E vocês, se vocês quiserem também colocar um parmesão ralado em cima, pode colocar. Fica legal. Eu não vou colocar, não. Vou fazer só assim mesmo. E vai ficar ótimo. Ah, já cozinhei a couve com sal, viu? Por isso que eu não coloquei sal nela. Ela já tá temperada. Mas você pode também cozinhar sem sal. E depois, colocar sal na massa. Tá ok? Tá ok? Aqui eu tenho mais ou menos umas duas xícaras de peito de frango desfiado. É porque eu guardo, eu cozinho e guardo temperadinho já desfiado dentro do congelador, congelo. E quando eu pego, eu só recorço, né? Refolgo ele. Cozinho já com tempero. Mas aí eu refolgo. E acrescento o tempero. Olha lá. Vamos lá. Então, assar e volto. Oi, galera. Voltei com a torta. Quase queimei. Eu tenho que sair. Essa torta eu tô fazendo pra hora que eu chegar, a noite, eu jantar. Deixar pronta. E aí, pus a torta pra assar. Fui tomar banho e fui me arrumar. E quase que eu queimei a torta. Tá agora. Tá aqui. Ó. Vou partir, não vou comer, mas eu vou partir pra vocês verem. Se não, não vai, né? Eu untei com um azeite e parece que ela não gostou muito. Ficou meio grudadinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem massa. Olha aqui. Tá vendo? Como ficou maravilhosa. Tá um cheiro que só vendo, viu? Tá um cheiro. Tá um cheiro muito bom. Eu sou a Borinita, com receitas e dicas de economia pra facilitar o seu dia. Beijo, meus amores. Amo vocês. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Muita gratidão a todos vocês. Beijos. Tchau. Tchau.